Oi, preciosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo! Preciosa, olha o que temos aqui. Olha o que temos aqui, preciosa. Uma neném dodói. Desculpa, preciosa. Hoje eu tô um caco emocional. Ai, preciosa, hoje vai ser tenso. Hoje tá sendo tenso, né? Porque já são quase seis horas da tarde. Se não, já não deu seis horas, né? Eu preciso... Dez pra seis, preciosa. Temos ali uma bebê dodói, olha. Tô morrendo de dó da minha bichinha. Tô até com vontade de chorar. Sério, porque eu fiquei muito triste quando eu vi ela ruinzinha. Porque a minha princesa é uma lady. Ela é realmente uma princesa, a melodia. E ela é muito quietinha, muito na dela. Hoje de manhã a gente brincou tudo normal. Agarrei ela, mordi a bochecha dela, normal. Aí do nada, ela começou a chorar no sofá. Isso, a gente brincou de manhã, né? Aí quando foi agora a tarde, ela começou a chorar. Aí o que foi, filha? E aí ela não fala, né? Aí eu fico, não filha, fala o que tá acontecendo, tá sentindo dor e tal. Aí eu peguei ela no colo e abracei ela. Ela tá quente, quente. Aí eu falei, filha, a gente vai ter que tomar um banho. Aí joguei um banho nela de água morna, quase fria mesmo. Porque não tá frio, preciosa, tá até calor. E aí eu dei um banho nela, dei um remedinho pra ela. Dei uma comidinha pra ela comer. Que ela falou que tava com fome. Tava mesmo, porque ela comeu tudo, minha bichinha. E aí eu falei pra ela, deita aí um pouquinho e descansa. Ai, mas me partiu o coração. Porque eu fiquei trabalhando a tarde. Aí eu me senti culpada, sabe? Tipo, nossa, ela tava ruimzinha ali no sofá. E eu nem vi, sabe? Porque tava editando vídeos aqui pra fora, né? Preciosa. E aí o Ney tá fazendo comida, né? Tudo. Ah, tô olhando aí toda hora a fotinho dela, ó. De princesa, minha princesa, gente. Ai, preciosa. Mas enfim. Aí a Jade dormiu super tarde de ontem. Enquanto os irmãos delas foram dormir oito horas da noite. E acordaram tipo seis, sete horas da manhã. Que é o horário normal, porque tá acostumada por causa da escola. Ela foi dormir onze, meia-noite. E aí acordou tipo dez horas da noite, né? Aliás, onze horas da manhã, né? E aí, só que os irmãos dela acordaram ela de manhã. E aí eu tive que fazer dormir de novo. E aí eu não consigo dormir mais. Porque aí ela dorme tarde. E os irmãos acordam cedo. E eu tenho que acordar cedo também, né? E o Ney tá cozinhando pra gente, pra salvar. E eu tô indo no mercado comprar carne moída. Pra eu fazer, tipo... Eu gosto de fazer um quilo de carne moída. Congelo metade. E metade eu deixo no potinho, na geladeira. Que aí eu faço assim. Cozinho legumes, macarrão. E a mistura tá pronta. Faço um arroz e feijão. E a mistura tá pronta. Entendeu? Das crianças. Porque elas não comendo só ovo, cara. E criança também joa, né? Ai, bora, preciosa. Bora reagir. Botar um cropped e reagir. Olha a comidinha que o papai fez pra mim, preciosa. Só que eu acho que eu vou tirar um pouquinho de arroz. Vida, tem muito. A do Gael. Corte churrasco. Corte churrasco. Não, tô com uma fome. Só faltou o vinagre... Ah, não. O vinagreste tem, ó. Tomatinho. Papai comprou. Meu bolso já acordou. Preciosa, catando aqui meu documento. Tá aqui a bolsa. Tá? Tem que levar isso aí ou aqui? Acho que eu vou levar essa bolsa aqui. Mudança de planos. Tem que levar ela no México, porque ela não tá bem não, preciosa. Acabei de dar outro banho nela. Ela falou que tá com dor aqui no peito. Eu falei aqui, no estômago, né? Ela falou, não, aqui. Então, aqui o bilhete do meio de vida. Tá. O bilhete, cartão, os documentos seus dela e o cartão. Vou lá, preciosa. Vou, olha. Preciosa, olha esse céu. Que coisa mais linda. Olha. Meu Deus, que linda. Olha, que linda. Eu tô apaixonada. A gente tá chegando ali no postinho. Né, minha princesa? Ai, que correria. Tô morrendo de fome. Oi, tem pediatra? Tem sim. É só ir lá? Ah, tá limpando? Tá limpando. Ah, tá. Que carinha mais dodói, hein? Vai fazer um raio-x, tá bom? Não dói nada, tá bom, filho? É só deitar lá, que é tipo uma foto, que ela vai ver aqui dentro como é que tá, se tem alguma coisinha, tá bom? Porque ela falou pra ela que tá doendo aqui, ó. O peito. Aí, a gente passou no médico. Aí, agora o médico pôde pra gente fazer raio-x, ó. E lá no fundo ali, ó. Aí, a gente tá esperando. Aí, ele falou que se não der nada, ele vai passar remédio. Vai ficar boa, né, mamãe? Pra gente ir no mercado. Aí, se der tudo certo aqui, ela estiver bem, a gente desce um pouquinho depois do ônibus e vai no mercado. Aí, eu vou junto com ela, porque eu vou pegar pouca coisa. Aí, a gente vai juntas, né? Se tem alguém com fome, já compra uma coisinha pra ela. A temperatura diminuiu. A temperatura dela tava 37,4. Agora que a gente viu. Então, já melhorou, né? E aqui tá vazio, preciosa, vazio. Só tem, acho que, três pacientes que já foram atendidos e tão pra lá e pra cá fazendo algumas coisas. Tipo, tomando remédio e tal. Mas tá muito de boa. Estamos aguardando o raio-x, né, meu amor? O raio-x a gente já fez. Ai, já chegou. Obrigada, viu? Vem, fica. Alguns momentos depois... Isso não é, mas ficou chato. Nossa Senhora. Ele não deixava nem eu, tipo assim... Ele mesmo perguntava, ele mesmo respondia, sabe? Mas como ele não foi ignorante, né? Ai, a gente vem correndo aqui no pronto-socorro, né? Com a criança gritando de dor no peito. Porque a melodia, ela acordou chorando e de repente ela começou a gritar de dor no peito. Falando que tava doendo o peito. E gritava. Espera a mamãe, filha. Ai, a pessoa sai simplesmente doando, assaltitando. Alguém, por favor, me explica isso. Eu tô feliz, mas tô passada. Filha, espera. Aí, a gente tá voltando pra casa. Tá lá. Estamos no mercado, preciosa. Aqui tá a minha pequena, ó. Tá melhorzinha, né? Nossa, preciosa. Dei um banho nela gelado. Eu acho que isso deu uma animada, né? Aí, eu falei pro Ney se ele me encontra aqui pra me ajudar. Porque eu vi a melancia, tá R$13,00 e pouquinho. Aí, eu vou tentar pegar a melancia pra levar pra casa. Faz tempo que a gente não come. Tomara que esteja boa. Ó, daqui a pouco eu vou mostrar o preço dos chocolates pra vocês verem aqui. Eu queria tanto comprar, mas eu acho que não sei se vai dar não, viu? Pra gente fazer alguma coisa esse ano. Mas olha só a carne. Eu vou pegar isso aqui, ó. É a sem bovino, reserva, pedaço. Tá R$34,00. Eu vou pegar um quilo moído. Pra poder fazer pras crianças de comida na semana, sabe? De papinha, vai, digamos. Eu acho que eu vou pegar só isso aqui. E aí, eu vou pegar melancia. E peguei um suquinho também pra Jade. Preciosa. Olha o preço aqui dos chocolates. Eu não sei muito, sabe? Eu não entendo muito de chocolate. Mas eu queria experimentar um chocolate de outra marca pra ver se era bom, ó. Esse daqui, Melkin, da Harold. Eu acho que ele é bom. Eu já vi gente usando ele, mas eu não lembro de ter consumido. Olha como ele tá. É bem 500 gramas. Tá R$15,00. Esse é o meio amargo, tá vendo? Eu acho que ele é o mais baratinho, ó. Esse daqui top, ó. Tá R$22,00. Eu já comprei desse, é verdade. Da Harold, é verdade. Esse daqui, ó. Blend, ó. Eu queria comprar, preciosa, pra fazer pras crianças, sabe? Pra Páscoa. Vamos ver aqui, ó. O mais aqui tem. Olha só o da Nestlé, preciosa. Um quilo. Deixa eu ver se tem menor. Aqui, ó. R$39,00. Aumentou um pouquinho. Tava geralmente R$35,00. A última vez que eu comprei, acho que eu paguei R$35,00. Olha, esse é meio amargo. E deixa eu ver. Nestlé, preciosa. Mas esse daqui é cobertura. Não sei se é bom ou ruim. Me fala, preciosa, se esse daqui é bom ou ruim, se você entender. Olha. R$28,00, um quilo. Da cobertura meio amarga Nestlé. Eu compraria esse agora, entendeu? Só que eu não sei se cobertura é bom. É isso. Tá me pegando. O papai veio buscar a gente. Falou que veio fazer a nossa segurança. E veio fazer a segurança do cartão também. Dá aqui pra mim, hein, vida. Essa cola. Com sete lugares. Ele veio de carro. Ele falou com sete lugares. Olha, preciosa. Comprei três churros pra gente. Olha lá, olha lá. Cheguei, preciosa aqui. Filho, enxuga a mão aqui, ó, na toalha. Primeiro dia, já lavou a mão. Lavou direitinho pra poder comer, tá? Tem que tocar a mão. A gente já lavou a mão. Eu vou trocar de roupa já, já. Vou mostrar o churros. Preciosa pra vocês. Nossa, faz tanto tempo que eu não como churros assim. Eu lembro da minha infância. Passava uns carrinhos vendendo churros. Aqui não passa. Mas lá na minha mãe ainda passa na rua. Ai, nossa, que ela tá saudade. Eu ia tirar, não vou tirar, não. Olha só. Olha. Hum, que preciosa. Aqui tá uma bagunça. Papai na cozinha, socorro. Papai na direção da cozinha, perigo constante. Aí ele deixa as portas abertas. Eu tô aqui, ó, só na minha função. Aqui, ó, só fechando. Aqui ele deixa aberta a impressão que tá mais bagunçado do que ele realmente tá. E aí, a louça ele tá, ele lavou. Mas aqui ele tem que limpar. Tem um pouquinho ali de louça que ele cortou a carne, né? E olha só como é que tá a situação do fogão. Querida, não olha não. Deixa quieto. Aí é uma bagunça que eu acho que eu não vou ter força. Eu espero limpar a casa hoje. Agora não, meu bem. Só depois. Só amanhã. Ó. A prioridade é o quê? Aqui o quarto das crianças, entendeu? Que eles vão dormir. Então aqui é super rápido pra arrumar. Eu vou arrumar aqui e vou arrumar o meu quarto. E a sala, talvez, pra eu poder sentar depois e... Mas a cozinha hoje não. Porque a cozinha é o que mais demora aqui em casa. Preciosa pra organizar. Tem muita louça pra guardar. Porque esses dois dias o Ney que ficou responsável pela cozinha. Porque, sério, eu tava trabalhando muito. Preciosa. Não tive tempo de parar e cuidar. E eu prefiro eu cuidar, sabe? Porque a gente que é mulher, não sei se você sente isso. Parece que tá faltando, sabe? Às vezes ele limpa, eu chego assim e acho que tem que organizar algumas coisas. Mas me ajuda muito já. Só de lavar a louça já meio caminho andado, sabe? Eu acho que eu vou arrumar aqui o quarto. Juro que eu arrumei o quarto hoje. Pra casa ficar limpa, eu tenho que arrumar a casa, acho que, umas duas vezes cada cômodo. Pra ficar assim, organizada. E a cozinha eu tenho que limpar umas três vezes. Aí a casa sempre fica limpa. E aí, aonde que a gente arruma tempo pra fazer tudo isso? Trabalhar com dar de filho, comer, respirar. Não dá não, filho. Não dá não. É isso. Ai, não mostrei. Preciosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. O que chegou aqui em casa que eu recebi. Ai, lembra que eu falei que eu ia receber de uma preciosa que ela ia me presentear? Ela trabalha com isso daqui, tá? Ela faz agenda personalizada, livro. Dá pra você viajar na maionese e fazer coisa, tipo, pro seu filho. Eu acho muito bonitinha. Ela me mostrou até uns cadernos, tipo, de escola, sabe? Agenda de escola. Legal, agenda, hein? Agenda de escola. Porque, por exemplo, a Melodia e o Gael não. Mas a Clarice, ela ainda é pequenininha. E na creche a gente se comunica pela agenda, né? E aí, a gente... Você pode fazer uma agenda personalizada, sabe? Com as folhinhas, assim, normal. Mas olha o meu como é que veio assim. Veio escrito cristal preciosa. Somos, né, querida? Nós somos preciosas. E aí, olha só como que é a folha dentro, olha. É muito bonitinha. Deixa eu ver se eu foco aqui melhor. Olha. E o que eu adorei foi que ela escreveu isso daqui, ó. Importante. Eu adorei. Então, olha. O Ney foi lá agora. Ele foi lá agora na mãe dele pra pegar as crianças. Porque como ele foi lá no mercado comigo, ele deixou... É muito rápido, pessoal. O mercado é bem pertinho. Acho que não gastou nem 20 minutos. E aí, a mãe dele ficou com as crianças. Ai, meu Deus. Tomara que a Jade durma cedo hoje, gente. Porque eu tô aqui, tô, viu? Tô um bagaço. Eu não vou comer todo churro. Só pra você ficar sabendo. Porque eu tô esmagrecendo, querida. Eu tô esmagrecendo. Eu não posso perder meu resultado. Do meu shape. Shape? É, shape. Do meu shape. Da minha academia tudo. Opa. Peraí que tem um pezinho aqui de barriga. Pronto, meu. Respira. É, preciosa. Eu estou emagrecendo, sim. Eu tô sentindo que eu tô emagrecendo. Depois eu faço um vídeo mais completinho. Vou me pesar de novo. Tá? Porque eu já me pesei. Já vi que teve resultado. Só que agora eu quero dar uma melhorada. Entendeu? Porque eu tenho certeza que eu perderia tudo. Tudo que eu queria já nesse tempo. Mas é que eu não fiz a dieta certinha. Não mesmo, querida. Não fiz. Porque eu, no estresse, eu fico louca pra comer alguma besteirinha, sabe? Eu fico querendo, tipo, mimimar. Eu me sinto mal. Eu fico assim, não, cara. Preciso cuidar de mim. Vem cá. Eu mesma me abraço. Me aconchego. Me ofereço um copo de chocolate quente. De café com leite. Entendeu? É isso, preciosa. Mas, ah, o livro. Voltando aqui, preciosa. Só pra, né? Ela mora em Santos, tá bom? Só que ela entrega pra todo o Brasil via correio. Se você quiser. Eu vou deixar o Instagram dela aqui no box de informação. Pra você conferir o trabalho dela, tá bom? Conversar com ela. Ver o que que ela faz. Obrigada, viu, Rose? Um beijo pra seu coração. Obrigada. Eu amei. Eu amei mesmo. Eu não vejo a hora de ter um tempinho pra parar e anotar minhas coisas. Quando eu vi, eu falei, preciso começar. É... O papai tá lavando já que é a louça, preciosa. O papai não quer que acumule. Terminado. É. Eu acho que eu vou comer meu almoço agora. Mas então, preciosa. É... A melodia tá bem melhor, né? Do que quando ela acordou. Ela acordou muito estranha. Muito mal. Fiquei muito preocupada. Me deu até um certo desespero. Eu preciso arrumar aqui, preciosa. E trabalhar um bocadinho. Gente, eu amo o que eu faço. Entendeu? Então, eu trabalho feliz. Cansada, porém feliz. Entendeu? Tipo isso. E eu tô muito aliviada. Agora vendo a melodia saltitando na rua. Me pedindo besteira pra comer. Melhor coisa. Aí ela pediu chocolate. Ai, sabe? Eu tava esquecendo alguma coisa. Esqueci de ver a maçã. Eu ia comprar maçã. Ah, o Ney vai na feira amanhã. Talvez ele ache a maçã lá. Senão a gente compra. Porque o pacotinho compensa mais, né? Esqueci. A Clarice pediu maçã. Ela pediu maçã. E na hora ela esqueceu completamente. Eu senti que eu tava esquecendo alguma coisa. Vou comer. No dia seguinte... Bom dia, preciosa. Ou boa tarde, né? Já são mais de uma hora da tarde. Estou sozinha com as meninas. A mamãe não entende que eu preciso ficar no colo dela. Né? Tô rindo aqui. Tô boba. O Ney foi no mercado, como eu falei, né? E você não sabe o que ele trouxe pra mim. Vai, mamãe. Vai. Vai lá, titia. Chama ela. Chama a cara. Vem, sabe? Vem. Vem. Vem, vem.